Até que enfim, comprei hidromassagem que eu sonhava. Só me falta pegar minhas coisas e meus acessórios. Meu secador de cabelo. O sabonete líquido. O espelho, meu favorito. O perfume. O shampoo. Condicionador de cabelo. Mais perfume. Hora de entrar na hidromassagem. Colocamos a água. A espuma de pêssego. Adoro! Um pouco mais. Que delícia! E o cheirinho de pêssego? Assim! Agora as bolas de sabão. Muito bem! Agora já posso entrar. Eu tiro os chinelos. O roupão. Que delícia! As bolas de sabão. Quanto tempo sonhei com uma hidromassagem assim em casa. Ah! Hum! Nossa! Não vejo nada! É por causa das bolhas de sabão. Ai, ai, ai! Meus olhos estão ardendo. Ui! Quantas bolhas! Não vejo nada! Ai! Escorreguei! Ai! Como doem minhas costas! Meu tapete novo! Está todo molhado e com espuma! Ai, ai, ai! Tem água por toda parte! Tenho que secar tudo! Assim! Agora seco tudo! Primeiro tiro o tapete! Agora seco tudo! Estão secando! Mas o som continua molhado! Acho que terei que chamar a assistência! Deixa eu ver qual era o número! Oi! Ontem comprei uma hidromassagem! Sim, sim! Acredito que ela não está funcionando bem! Por favor! Eu preciso de ajuda! Minha casa está cheia de água! Espero que cheguem rápido! Oi! Você ligou para o serviço de atendimento? Oi! Sim, sim! Fui eu! Minha hidromassagem está quebrada! Deixa eu ver o que está acontecendo! Aqui, por favor! Eu a comprei ontem! Agora vamos consertá-la! Não se preocupe! Hum! Sai muita água! Deixa eu ver! Agora eu vejo tudo! Chave de fenda! Não, 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 não! Parece que tudo está funcionando normalmente! Sério? Como que está funcionando normalmente? Não está vendo que o tapete está todo molhado e tem água por todo lugar? Me fala, como uso a hidromassagem? Que pergunta! Coloquei a água, acrescentei a espuma de banho e entrei na hidromassagem! E quanto de espuma você colocou? Uhum! Coloquei o vidro inteiro! Porque eu gosto muito de espuma de banho! Colocou muito espuma! A hidromassagem deve colocar só um pouquinho! Jura? Eu não sabia! Até logo! Cuidado com a espuma! E não esqueça de ler o maromão antes de usar as coisas! Obrigada! Até logo! Até logo! Até logo!